Sr. Deputado João Oliveira, queria saudá-lo pela temática que traz hoje a este debate, porque, de facto, este é o tema que interessa aos portugueses e portuguesas e particularmente às novas gerações, como bem referiu o Sr. Deputado. Queria dizer-lhe que a bancada do Bloco de Esquerda acompanha todas as alterações à legislação que visem pôr cobro à pouca vergonha que é o trabalho ilegal. E o trabalho ilegal assume o contorno de falso recibo verde, de contratos, muitas vezes ao dia, de falsos contratos sazonais, de trabalho até de falsos contratos a termo que se prolongam por as suas diversas formas e feitivos, quando bem sabemos que muitos destes casos deveriam ter um contrato de trabalho permanente. Sr. Deputado, levantou uma questão que achamos que é da maior importância e que alguma legislação ao nível da Europa já contempla. E referia-me concretamente à criminalização pela utilização de falsos recibos verdes. Dizer-lhe, em primeiro lugar, Sr. Deputado, que o Bloco de Esquerda acompanha esta perspectiva e queria, por último, então perguntar-lhe se considera que o Partido Socialista, ao contrário daquilo que a Sra. Ministra agora anunciou, tem feito tudo, mas mesmo tudo, para o combate à precariedade. É que na nossa perspectiva está muito longe de o fazer, bem pelo contrário, a sua política tem resultado num fracasso a este mesmo combate. Muito bem.